Vamos trazer cultura de verdade pro meu Brasil? Vamos ver a mística, sei lá, algum tarô aqui? Tô tentando entender, eu não entendo muito desses negócios. Sendo bem sincero, não entendo. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que é curioso. Eu no momento estou curioso, porque a pergunta é, o Corinthians vai cair para a série B? Rapaz, eu nem sei se eu tenho coragem da play. Vamos fazer o Corinthians, vamos fazer o Corinthians, bora ver então aos corinthianos aí, Baralho. O time de futebol aí, Corinthians, time brasileiro de futebol, Corinthians, vai cair para a série B, Baralho. Esse time, opa, esse time, Baralho, cai para a série B. Olha, até o Baralho tá caindo. Ai, Jesus. Nossa! Nem fudendo. Não! Não, vamos, vai, Corinthians! Ela garantiu, pô, nem precisa entrar em campo. Ela garantiu, ó. Não, não cai para a série B. Ah, pô. Não cai para a série B também não, tá? Fala que é um time que precisa de mais estratégia, de mais movimentação, de entender mais sobre os rivais mesmo, sobre o outro time do qual ele joga contra. Só a favor dela virar o técnico do Corinthians. Joga contra, então precisa ter uma estratégia maior aqui, me fala sobre isso, tá? Então, não vejo caindo, muito pelo contrário, tá aí. Não vejo vencendo também, mas a tendência maior é subir do que cair. Subir? Tá bom, manda para as partidas me aí nos comentários. Caralho, interessante, né? Enfim, eu não entendo, mas ela me explicou. Eu achei que ela ia explicar. Ah, essa carta significa isso, isso. Não me explicou, não é? Mas ela foi, 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 pum, pum, tirou e não vai. Vai subir na tabela. Ah, boa. Miau. Vai subir na tabela, olha aí, ó, informações, né? Informações privilegiadas. Deixa eu ver aqui, ó, esse perfil aqui, rapidinho, porque eu fiquei curioso. Miau. Porque assim, uma coisa é você tirar o tarô para uma pessoa, né? Outra coisa é você tirar o tarô para uma coisa, a minha aleatória, tipo essa aqui, ó. Fala, gatinha, fala, gatões. Gente, eu não entendo até hoje porque esse homem tem tanto hype, mas bora lá, desculpa. Né? Vamos ver, então, se o Davi do BBB realmente vai fazer a medicina, gente. Olha esse deck lindo novo, gente, sério. Não aguento. Tô viciada em comprar baralhos, mas eu bora lá perguntar, então. Deixa eu só arrumar ele aqui. Ah, ela usa vários baralhos diferentes. Olha que bonitinho esse. Então, bora lá. Baralho. Davi, campeão aí do BBB 2024, baralho. Davi. Ele ganhou uma bolsa no programa, e o pai disse que era o sonho dele, estudar medicina. Ele vai estudar medicina? Eu, mano, eu quase não dormi hoje pensando nisso. Vai cursar medicina, baralho. Davi. Davi do BBB, vai cursar medicina. Opa. Vai cursar medicina, baralho, sim ou não. Eu tô vendo esse deck ficando pretinho, rapidinho. Gente, isso aqui. Isso aqui já me respondeu. Já? Não. Olha, caramba, eu não vou nem tirar mais. Não, eu vou tirar mais porque eu quero saber aí. Ah, você pode tirar até. É, vamos lá. Tipo assim, ah, não tô gostando, vou tirando mais. Tipo, tirei três. Ah, me falou uma coisa. Não, não gostei. Vou tirar mais? É assim? Acho que não, né? É pra confirmar. Confirma, com certeza não, tá? Com certeza não. A caixão, a foz, a cruz, tá? Então ele não pretende mesmo fazer isso. Aqui me fala muito de realmente ele ter achado que a vida dele mudou pra sempre. Né? A carta do treino fala de recomeço, de virada, de sorte. Assim como o sol. Né? Ele tá no momento de vibrar super alto. Né? De, 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 de... O Davi tava de cagadeira. Eu preciso mais. Né? Então é isso que passa pela cabeça dele. Ele não precisa mais. Então ele não quer fazer, né? A carta do livro fala até disso. Talvez ele tenha tentado aí. E começar, mas, né? Deixou pra lá, tá? Vai que fala muito no ano que ele tá focado, tá? Pô, tão bonitinha essa carta, ó. Nas gata, tá? Ah, ele tá focado nas gata. Caralho, interessante. O momento dele é vibe de curtição, de viver, de aproveitar tudo que está acontecendo. É. Então, eu não vejo ele, é... Tá fazendo, tá acertando aqui. Tô achando que tá acertando. Nos próximos meses, esse ano, não vejo isso acontecendo. Manda a próxima dúvida. Pô, pô, não é interessante isso aqui, cara? Deixa eu ver. Bababi, bababá... Faz sobre o casamento da Larissa Manoela. Porque as pessoas querem saber da vida dos outros, né? Isso que eu não entendo. Aqui, ó. Jojo e Anitta. Casamento da Larissa Manoela. Que mais? Caso Andrew Goldstein. Ah, ela resolve casos também? Que doideira. Maraíza e Danilo Gentili. Ó, pergunta se eles tiveram algum trelelê. Olha só, Corinthians. Caso... Ah, ela pega um caso de... Um caso criminal? É tipo... Aquela série Psyche. Olha lá, sabotar... Pô, ela falou do Trump. Deixa eu ver se ela falou do Trump. Ela falou do Trump, Maju? Falou? Caramba, não tô achando, não. Ela faz muito vídeo, não tô achando. Maju, o Insta dela é... Arroba, underline, Adriantarot. Chico, deixem minha namorada feliz e voltem pra ver a live, o gostoso. Legal, legal. Arroba, underline, Adriantarot. Tarot com tarot, né? Com T no... T mudo no final. Olha aí, ó. O Dracarrizo tá dando aquela divulgada, né? Segue aí, Maju. Caso Poliana, Nicolas Ferreira. Ih, rapaz. Caso João Rossa... Michael Jackson? O que que tem o Michael Jackson? E aí, pessoal? Amiga que pediu bastante. Tá vendo? Não desistam de perguntar, hein? Sobre o Michael Jackson e a Lisa Presley. Paralho. Olha o baralho dela. O senhor e o Michael Jackson namorou por dois anos com a Lisa Presley. Paralho. Esse namoro foi real, paralho. Michael Jackson e a Lisa Presley. Esse namoro foi real, foi verdadeiro. Bora ver, então. Eita, peraí. Esse namoro, o baralho de Michael Jackson e a Lisa Presley foi verdadeiro? Foi algo real, baralho. Olha que baralho legal. Ah, gente. É assim, tá. Aqui me fala muito de duas pessoas completamente... Michael Jackson vai voltar. No que sentem, no que curtem, no que gostam. O que me sai aqui, realmente fala assim, os dois se gostavam muito, os dois tinham um encanto muito grande. Tá. Mas o que me fala mais é a questão de uma amizade, né, do que um romance, né? Aqui a carta da raposa pode indicar uma estratégia. Olha, quem estava na dúvida. Entre aspas, é, mostrar uma casa, um lar, um relacionamento, uma segurança, para mostrar para as pessoas mesmo, né? O Renan vai usar a regata no próximo vídeo. Mas de um rolê que não me passa aqui a vibe de seriedade, tá? Então me passa mais de uma vibe de cumplicidade, de amizade, de algo planejado, arquitetado, né? Realmente, realmente para aparentar uma coisa que talvez não fosse tão real, tá? Mas fora isso, os dois se gostavam aí bastante. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá explicado. Falaram que o Trump está para cima. Aqui, Trump, deixa eu ver. Isso aqui vai decidir tudo. Bora descobrir. Baralho, ontem, ontem, o presidente aí, Donald Trump, sofreu aí um atentado, né, um tiro, né, e muita gente ficou desconfiando, baralho. Desconfiando. Esse tiro aí que se fundaram no treino, Donald Trump, baralho, foi arquitetado por ele mesmo, baralho, essa tentativa de seifar a vida dele. Pô, mas a bala pegou na orelha, porra. Alô, Globo News. Ele também foi arquitetado por ele mesmo, Donald Trump, foi ele mesmo que inventou esse teatro, foi ele mesmo, foi ele mesmo, baralho. Aumentar, puta, tá no máximo, mano. Ela fala baixo mesmo. Babado, gente. Não, eu juro que assim, não foi, não foi, e vamos lá. Não foi, ó, eu vou explicar. Eu já peguei as manhas aqui, ó. Ó, saiu o cavaleiro, saiu o sol, porque foi de dia, né, o cavaleiro, porque tinha os guardas dele lá, aí, ó, aqui no meio, aqui no meio o que que é? É um tesouro? Fiche? Fiche? Ah, o peixe? Por que o peixe? É, mas ó, saiu o caixão, saiu o caixão aqui embaixo. Então foi a tentativa de matar ele mesmo, né? Só que foi um catfish, é isso? Não? Cid, aparentemente a bala não acertou a orelha. Foi um estilhaço. Ah, é? Cara, vocês sabem tudo mesmo, hein? Caixão porque quase morreu. É, tá aqui, ó, coffin. Peixe significa que o Santos vai subir. Não, cara, não é assim que funciona o negócio. Olha lá, eles queriam fisgar a morte dele. Ah, então é isso. Queriam fisgar a morte dele, os guardas estavam do lado, era um dia ensolarado, né? E aí, ó, o caixão ficou pra baixo porque não conseguiram. Ah, cara. Cid, você acredita em tarô? Eu tô tarado em você. Miau. Acabou com o clima, acabou com o clima, Kim Kapoji. Ah, tava curtindo aqui o negócio, tá achando legal. Acabou com o clima do negócio agora. Ah. Chamando todos os corno, chamando todos os corno, chamando todos os corno.